E aí, galerinha, show! Então, galerinha, no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse traje aqui, belezinha? Um trajezinho aí, filé, meia na canela aí, invisível. Galerinha, pra quem não tem essa calça aí, meia na canela invisível, eu postei um vídeo aí pra uns tempos atrás aí, mostrando como pega, beleza? Eu acho que quase todo mundo tem essa meia na canela preta aí, mas se não tiver, é só olhar uns vídeos mais antigos aí, que vocês acham, belezinha? Então é o seguinte, galera, ó. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês vão vir aqui em tênis, nos tênis, e vai vir em tênis esportivos. Aí você vai escolher aqui, ó, o cano alto simples branco, que é o número 4, belezinha? O próximo passo, galera, vocês vão aqui, ó, nas camisas. Camisas, tá indo de bonés ali. Então vamos lá, galerinha. E vocês vão vir aqui, é... No número 39, camisas com colete, beleza? Aí você vai escolher aqui o número 5, ó, camisa com elástico branca. Belezinha? Aí vocês vão voltar aqui, ó, aqui, logo aqui em cima, ó, coletes. Você vai escolher o colete preto. Belezinha, galera? No número 35, colete preto. Vamos aqui, galerinha, ó, nos acessórios. Vocês vão aqui nos... Em gravatas. E vai escolher a gravata, a última gravata que tem, galerinha, ó. Gravata borboleta preta. No número 71, a última. Não tem erro, belezinha? Aqui mesmo, galerinha, você vai em luvas e escolhe essa aqui, ó. Número 52, luva de couro preta. Show? Não tem segredo, galerinha. Eu aconselho vocês a virem nessa região aqui, porque aqui vai ter tudo que vocês precisam. A loja de roupa, a loja de corte de cabelo, A estúdio de maquiagem, de tatuagem, belezinha? E aqui, pra caso você não tiver o capacete balístico, comprar aqui também. Show? Então, agora, galerinha, nós vamos ali na... Na loja de corte de cabelo, pra vocês escolherem esse corte aqui, belezinha? Então, bora lá. Chegamos aqui, bora, galerinha. O corte que vocês vão escolher, galerinha, é o surfista aqui, ó. O número 18. E a cor do cabelo, você vai escolher, ó lá. A cor 30, beleza? Que é o branco, no caso. Show? Eu tô conversando meio baixo, galera. Já tá tarde, já tá noite, já. Belezinha? Pra não acordar ninguém. Show? Lentes aqui, galerinha. Você vai escolher, ó. A número 4, ó. Azul oceano. Por ele ficar azulzão luxo. Aí depois, vocês vão em pinturas faciais. Coloca panda gatinha. Beleza? O número 13. Panda gatinha. Aqui no batom, galera. Vocês vão colocar o mate colorido. Beleza? O número 2 aí, ó. Pra ficar essa cor aí da boca dele pretona. Belezinha? Então o traje tá... Praticamente aí, feito. Show. Agora, galerinha. O último passo aqui. Eu não vou ensinar, galera, como bugar o capacete balístico. E nem o... O capacete balístico com o respirador. Porque acho que todo mundo já sabe fazer isso, né? Mas quem não sabe, pode pedir nos comentários aí que a gente ensina. Belezinha? Não tem segredo. Então nós vamos ali na... No estúdio ali de... Tatuagem. Pra escolher... Uma tatuagem pra gente colocar no rosto dele, entendeu? Vai ser junto com a pintura mesmo. Você vai vir aqui em cabeça, galera. E vai escolher, ó... A número 26, belezinha, ó. Vai ficar tipo gado. A pintura com a tatuagem, entendeu? Vai ficar show de bola. Aí você escolhe aqui, ó. Caveira pirata. Número 26, belezinha? Então, galera. Depois de você fazer isso tudo... O traje vai estar igual do ceifador, entendeu? Não vai ter erro, galera. Você vai só colocar o capacete balístico depois. Mais o respirador. Beleza? Qualquer dúvida, podem falar comigo nos comentários aí. Desculpem aí, galera. É por não fazer um vídeo aí mais explicativo. Mas ficou... No máximo possível pra vocês entenderem. Belezinha? Valeu! Falhou! Falhou!